Num posto da Ipiranga as margens plácidas De um povo heróico, brama retumbante Escol da liberdade, raider fúrgido Brilhou no chão da pátria nesse instante Se o que nós nessa igualdade Listerine conquistar com braço forte Em teu seito, ó liberdade Desafio nosso peito a Microsoft Compar uma látima, ser card, whatsapp A mil, um sonho intenso, um rádio Philips De amor e avianca a terra desce Em teu formoso céu, visões olímpicos A imagem do Bradesco resplandece Gilete pela própria natureza É cielo, sorte, imparido, colosso Que o teu futuro espereça Gremeni, ser paz gelada Entre outras mil, é sorvinil, compa que amada Dois mil, cor deste sol, esmandoril Coca-Cola, bom rio De histórico, boi E Ricordio, a rappelida de Twenty�� 2023 E de manifestatória Olha o Calle Eивает Em teuもの Olha o O큐 Em tô Em Em tem Em